Você sabia que tem como ganhar muito dinheiro todo mês com o YouTube sem precisar mostrar o teu rosto? Bom, isso provavelmente você já sabe, quem me acompanha sabe de mim. Hey Nerd, Trunks, não é o Peter aqui. Passando só pra falar que na descrição tem um link pra você aprender tudo sobre o YouTube. Tamo junto e fica com o corte. Cara, quando a liberdade de expressão, quando tu restringe ela, esse é um problema sério, quando tu restringe ela, tu dá o maior poder que existe pra uma pessoa, ou de definir o que é verdade e o que é mentira. Você tem religião? Não. Tu acredita em alguma coisa? Acredito em Deus, mas eu não sigo nem nada. Tu acredita em Deus sem religião? Sim. O que faz tu acreditar em Deus e outra pessoa não? Eu especificamente? Não, não. O que faz tu acreditar em Deus e outra pessoa não? Por que que vocês têm? É mais uma escolha de que eu quero que o que eu estou vivendo tenha um propósito maior. E eu ficaria muito triste em acreditar que nada disso aqui realmente importa, eu vou morrer e todo mundo vai morrer e acabou e acabou tudo e, sei lá, isso aí parece ser meio triste pra caralho. Por isso que eu escolho não acreditar nisso. E por que que você acha que outra pessoa, claro, são cada um ou cada uma, mas te coloca no lugar, por que que você acha que outra pessoa não acredita? Porque ela vê a realidade da vida, vê que o mundo é injusto para um caralho e que tem muita gente sofrendo sem merecer e que, porra, que tipo de Deus é esse que cria uma realidade tão cruel, sendo que ele poderia ter criado na cabeça dessas pessoas uma realidade melhor pra que a consciência existisse. Na economia tu é liberal? Sou. Por que que tu é liberal? Porque eu não acredito que o Estado, que é um poder centralizado, sabe exatamente qual é a direção que as pessoas têm que ir economicamente. E por que que tu acha que uma pessoa não é liberal, que é estatista? Porque elas não acreditam que as pessoas tenham realmente o poder de fazer algo bom por elas só e elas precisam ter um pai que guia elas e protege elas de todo o sofrimento e direciona elas pra algum lugar, porque senão elas estariam perdidas. Tá vendo o ponto que a gente tá chegando? Cara, pra cada assunto da vida, os maiores assuntos da vida, que é religião, o que justifica existir uma civilização cristã, protestante, pentecostal, presbiteriana, neopresbiteriana, neopentecostal, católica, tradicionalista católica, ortodoxa, islâmica, xiita, sunita, budista, hinduísta, que é o maior assunto, digamos, da teologia, é justamente uma leitura diferente do que é a realidade. Agora vamos descer um degrau. Como a sociedade se organiza? Uma sociedade é Yanomami. Compartilha mulheres, são indígenas, propriedade coletiva, etc. A outra é uma monarquia absolutista, como o Bahrein. Existe um monarca, ele não respeita a constituição, aquilo ali, ele é ungido por Deus pra governar aquela sociedade. Sociedade atual, o Bahrein lá. A outra é uma monarquia constitucional, como o Reino Unido. Existe um monarca, mas ele tem só um poder moderador, ele também é ungido por Deus, mas a gente tem uma constituição, a gente faz outro tipo de governo aqui mais democrático. Mas nos Estados Unidos a gente é presidencialista, federalista, os poderes são locais e a gente tem o presidente. Aqui no Brasil a gente é presidencialista, mas a gente de federação só leva o nome, é o presidente lá que decide tudo. Aí vamos pra economia. Decidia, né? Antes do STF tomar o poder. Agora são outros momentos, né? Mas depois a gente pode entrar nisso. Aí, economia. Um é mais welfare state, outro é menos. Esse degradê é imenso em toda a Europa, imenso. Acho que hoje não existe nenhuma economia plenamente liberal. Tem as suspeitas de sempre, né? Singapura, Hong Kong, mas são exemplos cheios de complexidade. Mas vai disso até a Coreia do Norte. E aí, cara, você vai descendo e vai falando assim, ó, cara, você tá de moletom, eu tô de blazer. O seu é azul claro e o meu é azul escuro. A minha camisa é branca, a sua é preta. Eu tô tomando café, você tá tomando Red Bull. E você vai vendo que em cada segundo, cara, a gente não tem a mesma opinião. Então, quando você dá pra alguém o poder de controlar a opinião dos outros, você tá fingindo que a sociedade tem uma resposta objetiva e consensual pra problemas simples. Só que ela não tem uma resposta objetiva e consensual nem pra o que é a vida. Em última análise, a gente não sabe responder consensualmente nem qual é o melhor regime de Estado, nem qual é a melhor forma de governo, nem qual é a religião que está correta, nem consensualmente não. Individualmente sim. Então, se a gente não concorda com nada e se a gente levantar agora um assunto aqui pra falar da cracolândia. Cara, cada um vai ter uma opinião. Vamos fazer uma mais fácil, então vamos falar de gola de camisa. Eu gosto de uma que tem um botão aqui, tu gosta de uma mais alta, tu acha isso aqui careta, eu acho que, pô, se engola o cara não fica armado, não sei o que. Porra, a gente não tem uma opinião consensual. Então vamos falar de tomate. Eu quero comprar tomate italiano, que eu acho mais suculento, etc. Não, mas tu fala, pô, vamos comprar esse aqui que é maior e mais barato. A gente não concorda também. Sim. Então, como é que tu vai dizer que alguém vai poder controlar a liberdade de expressão de outras pessoas com base no que é certo e no que é errado, se as sete fucking bilhões de pessoas no mundo não concordam nem com o que é a vida. Não, não é impossível. Cara, é totalmente impossível. É o poder mais maluco que existe. Tu tá delegando pra um ser humano, pra um instituto, pra um órgão, pro que for, a capacidade de responder a maior pergunta da vida humana. O que que é verdade e o que que é mentira? Cara, essa é a pergunta que fundou o cristianismo, cara. O Ponce Pilatos, o que que ele pergunta pra Jesus quando Jesus se apresenta a ele como o próprio Deus, ele fala assim, ó, cuide as veritas, que é verdade, afinal de contas, né? Ele lava as mãos falando essa frase. O que é verdade? Não é, sei lá, né? Pode ser que sim, pode ser que não. Os caras aqui tão dizendo pra te matar, tu tá me dizendo que tu é Deus, eu não sei, a minha mulher tá dizendo pra te absolver, tá difícil pra mim. Então, mas isso é um ensinamento que é deixado, indiferente da sua fé, não interessa essa fé, o que interessa é essa história, que porra, o negócio é complexo. Se você vai na mitologia pagã grega, você vai encontrar o mesmo tipo de mitologia. Prometeu dando aos homens, tendo que dar aos homens a razão porque distribuiu todos os atributos aos animais. Então ele nos fez semideuses por nos dar a razão e isso é o livre-arbítrio. E agora a gente tem que escolher como seguir a própria vida. Então cada ser humano, e isso tudo, essa longa tradição de problema de liberdade de expressão, tem que lembrar que Sócrates morreu por liberdade de expressão, se você for um arianista, no ponto de vista de achar que Jesus foi um homem, Jesus Cristo morreu por liberdade de expressão, os primeiros apóstolos morreram por liberdade de expressão, Joana Dark, Galileu Galilei. Foda que todo mundo tá morrendo por acaso essa porra aí, né? Cara, faz muito tempo que a gente morre por falta de liberdade de expressão. Sim, sim. Então como é que as pessoas chegaram, qual é a tecnologia mais avançada que o ser humano inventou pra segurar esse problema? As leis fundamentais. Que nem a democracia pode atravessar. Que são o direito à opinião, o direito à propriedade e o direito à liberdade. A livre iniciativa. Ou seja, eu posso falar o que eu quiser, eu posso transformar meu trabalho em propriedade e ninguém pode roubar isso de mim e eu posso viver, ninguém pode me matar. Essas três coisas, uma constituição não pode tirar, uma democracia não pode tirar, nada poderia te tirar. É, poderia. Poderia, poderia. Mas essa é a tecnologia mais avançada, das civilizações mais avançadas. Ideias britânicas que floresceram nos Estados Unidos e que de certa forma estão constitucionalizadas ou institucionalizadas, tácitam juridicamente, em todos os países civilizados do mundo, de boa qualidade. Todos eles têm problemas. Ninguém é sem defeito. Os Estados Unidos têm um monte de problema na liberdade de expressão deles também. Começou, inclusive, com o perigo iminente. Que é a primeira vez que eles revisitaram essa emenda na Constituição americana, foi porque a Suprema Corte foi lá dar uma olhada em tempos de Primeira Guerra Mundial, aí tinha uma perseguição aos comunistas nos Estados Unidos. Olha aí a direita fazendo cagada. Tinha uma perseguição aos comunistas nos Estados Unidos e o cara estava lá falando para as pessoas não se alistarem ao exército, fazendo campanha na rua. Foi preso. E aí começou uma discussão sobre isso. Mas peraí, o cara não pode fazer essa campanha? Ele só está falando. E a liberdade de expressão. E aí o juiz, se eu não me engano, Oliver Wendell Holmes, ele julgou dizendo o seguinte, olha, você não pode gritar num teatro que está pegando fogo, porque isso cria clear and present danger. Perigo claro e iminente. Essa foi a primeira restrição à liberdade de expressão que os Estados Unidos colocou na jurisprudência. Pode crer. Isso foi em 1917. Então prenderam o cara. Depois, em Segunda Guerra Mundial, mesma coisa. Um comunista chamou o policial lá de porco, fascista, etc. e tal. E eles fizeram a teoria das camadas da liberdade de expressão. E aí cada uma dessas coisas foi relativizando esse direito que hoje nos Estados Unidos é a sociedade, os americanos são a sociedade mais livres para se expressar de todo o planeta Terra, que a gente tem a notícia, pelo menos. Mas, ao mesmo tempo, tem suas restrições, porque não conseguem conviver em harmonia com a plena liberdade de expressão. Então esse é um problema que nos acompanha desde a primeira civilização, que a gente tem uma história filosófica do pensamento, até os dias de agora, de hoje, no Brasil, nos Estados Unidos, etc. Então fica tranquilo, cara. Essa briga que você está enfrentando aí... Não é recente e não vai acabar tão cedo. Não é recente e não vai acabar com ela. É foda, é foda. Esse negócio dos Estados Unidos aí, que você não sabia. Os caras tinham prendido um comunista por causa dessa... Esse é o problema. Toda vez que você coloca uma desculpa para restringir a liberdade de expressão, ela vai ser explorada de um jeito político e que é contra as leis primárias aí que você estava falando, fundamentais. É que tem gente que não concorda com essas leis fundamentais. É simples tanto quanto isso. Sim. Tem gente que não concorda. O foda é que essas leis fundamentais fazem... Viu como é difícil definir o que é verdade, o que é mentira nessas horas? Tem um cara que não concorda. E aí você faz o quê? Você vai forçar ele a seguir isso aí? Se eu sou o cara que não concorda, sim, né? Porque ele diz que não tem que saber verdade. Aí vocês vão me de força. Não, não. O argumento é tipo... O que o cara não concorda é justamente o que pode morder a bunda dele porque ele discorda comigo. Isso. E o que faz normalmente o cara não concordar... É muito irônico isso tudo, cara. Porque a história das ideias é tão embrenhada e difícil. Porque nada é fácil, sabe? Sim. Quando você resolve olhar com um olhar filosófico e tal. Que os caras que criaram esse princípio de leis fundamentais são filósofos ingleses do século XVII. E eles criaram a ideia de que existiam leis naturais aos homens. E por que eles criaram essas ideias? Porque eles estavam sofrendo com tiranias inglesas. E, na verdade, tem uma agenda oculta nessas ideias que é tirar o direito divino dos reis. Então eles falam assim, ó. Todo homem nasce igual perante a lei. O que tá oculto naquelas ideias de John Locke e aquela galera toda é... Cara, vamos dar um jeito aqui de explicar a coisa pra tirar o direito divino do rei que é o que tá nos passando a espada no pescoço. Pode crer. Pra poder deslegitimar ele. Sim, sim. Só que, ao mesmo tempo, a fundamentação que eles... Olha só, eles queriam tirar o quê? O argumento do rei de que ele era ungido pelo próprio Deus. Sim. Aclamado pelo papo e ungido pelo próprio Deus. Mas qual é o argumento que eles usaram pra lei natural? De que existiam leis transcendentais que Deus deu aos homens. Sim. E aí qual é o problema que você cria nisso? Você criou um argumento teológico pra combater um argumento... Assim, os argumentos não são teológicos em si, tá? Mas eles têm um extrato teológico pra combater um outro argumento de extrato teológico. Qual é o nome dele? Esse é o Arck. Arck. E aí o Arck veio agora dar a opinião dele sobre isso. É, ele falou, pai, de Deus eu entendo. Locke é comigo, meu doutorado é Locke. Então você criou um argumento teológico, de extrato teológico, pra combater outro argumento de extrato teológico. Sim. Pra encurtar a história, onde é que isso vai parar? Cara, se tu não acredita em Deus, foda-se as leis naturais. É verdade. Tipo, eu posso tomar uma escolha ética de segui-las. Pode ser que eu concorde, cara, eu não acredito em Deus, mas... Tudo bem. Eu vou... Tá muito bom esse gato aqui. Ele tá me sentindo... Eu sou Marlon Brando agora, improvisando com o... Com o gato no colo, né? Sim. Ele gostou do teu terno, tá lambendo. E aí, gostou mesmo de você, hein? Você vê no podcast, nem sequer me traz um presente. E... Tu tem gato com bicho? Não tenho não, cara. Tu passou um perfume de que os gatos gostam, então. Cara, então tu pode dizer o seguinte. Tô falando que um ateu não pode concordar com leis fundamentais naturais, óbvio que eu não tô falando isso. Sim. O que eu tô dizendo é, vai ser uma decisão ética humana. Alguns filósofos chamaram isso de mundo da técnica, que é no final das contas, se tu não acredita em Deus e numa metafísica, tu te pergunta, pra quê? Pra quê? Pra quê? E no final, pra quê? Nada faz sentido. Foda-se, entendeu? É por isso que eu acredito em Deus. Foda-se. Foda-se. Foda-se.